8h30, Gema Barril, 9h00, Programação Infantil, 3h40, Hora do Filme, Raspatricinha de Beverly Hills, 5h25, 5min, 5h30, Rupert, 6h00, Caminão dos Aventureiros, 6h30, Scooby-Doo, 7h00, Diário Paulista, 7h30, Hora do Esporte, 8h00, Cartão Verde, Hora e Política, 8h30, 9h00, Jornal da Cultura, 9h40, Programa Eletrônico, Recumênico, 10h, Horas Metrópolis, 10h30, Sessão de Segunda, Mensageiro da Princesa, 0h25, Copal da Viva, e 2h, Paisagens Brasileiras, Brasileiras, e 3h, não, 3h, não, 2h, não tinha uma porcaria, 3h, encerramento da programação, ou Paisagens Brasileiras, 3h30, encerramento da programação.